Tivemos a grande satisfação hoje de forar os vencedores, mas na verdade, verificar que na média, todos os aeroportos evoluíram. Nós tivemos uma nota média no fim do ano de 2015, de 4,16% numa escala de 1 a 5, o que vale a quase 85% de aprovação, nesse que é o indicador máximo da nossa política aeroportuária. Na nossa visão, o passageiro mais satisfeito, nós entendemos que estamos indo em direção correta, o passageiro dispõe de uma ferramenta direta de comunicação com o governo, com os aeroportos, que também dispõe de informação crua para melhorar as suas arcas, a cada um dos seus serviços. Enfim, é uma satisfação enorme nossa premiar os aeroportos, aqueles que se destacaram, e encorajar os que nos venceram em cena a ganhar no ano que vem. Essa é a graça desse tipo de pesquisa, e acredito que ele leva a uma evolução de toda a aviação brasileira, que mais uma vez poderemos ver ao longo do ano de 2016.